Quem tem 30 anos ou mais já pode tomar a quarta dose da vacina contra a Covid em Aracatuba. Todas as unidades básicas de saúde estão preparadas e disponibilizam a vacinação de segunda a sexta. Mas atenção, porque dependendo da área em que você se encontra, os horários de atendimento se diferenciam. Se você está na área urbana, o horário de atendimento é das 7 da manhã até as 7 da noite. Mas se você está na zona rural, o horário das UBS vai das 8 da manhã até as 3 da tarde. Mas há algumas opções para quem precisa de um horário mais flexível, mais estendido. As UBS do Planalto, o Muarama 1 e Pedro Perri, começam das 7 da manhã e vão até as 10 da noite. Mas para você tomar a vacina, precisa apresentar alguns documentos, como por exemplo, um documento oficial com foto, seu CPF. E é imprescindível a apresentação da carteira de vacinação. Lembrando que se você não tomou nenhuma dose, dá tempo de correr atrás. É só você ir para qualquer posto de saúde, não precisa nem agendar horário.